Oi queridos e queridas, bom dia. Antes de eu falar o que é o vídeo e começar, eu quero agradecer a cada um que está chegando no meu canal, seja muito bem-vindo. Quem já está no meu canal, já agradeço todo dia de coração. E vocês não esquecem de compartilhar o vídeo, curtir, porque a Catinha Chicozinha merece. Mas, minhas queridas e meus queridos, o vídeozinho de hoje vai ser de eu lavando as paredes de cerâmica que tem ali na área. Porque tem cerâmica no... Uns falam cerâmica, uns falam azulejo, eu falo trenzinha. E vocês me perguntam muito porque que tem no quarto, no meu quarto. E é por causa que quando chovia muito, igual aqui, ó, lá no meu quarto tem dessa cerâmica branca aí, ó. É porque essas paredes onde nós colocou, sobrou um pouquinho de cerâmica do banheirinho. Nós foi e pôs porque aqui em casa, a maioria das casas aqui, assim, é mofa e cai o reboque. Por isso que nós colocou, e nós colocou lá no quarto, porque meu quarto é o que mais mofava as paredes. Então, por isso que nós colocou. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar aqui, peraí, vou apagar essa luz aqui, porque igual eu falo pra vocês, né, minhas queridas, tem que economizar, né, peraí. É por causa que eu sendo aqui, porque aqui em casa é meio, vocês sabem, né, é meio escurinho. Aí, opa, mandei o tripézinho aqui no forninho. Aí, minhas queridas, é, aí eu vou abrir a porta, ó, fica mais clarinho. Ih, tá caindo tudo, é a vassoura. Aí, o que que eu vou fazer? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu larguei tudo. É, parece que aqui já tá amanhecendo o sol muito quente. Aí, aqui em casa tem essas paredes assim, ó, vocês tá vendo? E eu gosto é de lavar com água, mas como agora tá a seca, né, minhas queridas? Aqui, pega um pouquinho de sol, deixa eu virar. Como tá a seca, eu gosto é de pegar a mangueirinha e lavar. Mas vocês falam pra mim, Cátia, não gasto muita água não, Cátia, porque agora é a seca. Então, minhas queridas, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse trenzinho aqui, ó, e vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar esse trenzinho aqui, ó, é o que eu gosto de limpar a casa. Ele já tá acabando, eu tenho que comprar outro. Eu vou pôr na água e vou passar aqui todinho, moiado, e depois, porque eu não lavei a área ainda, aí, vou botar aqui, ó, já até pus a água aqui pra mim limpar. Ah, eu vou lá pegar meu aventalzinho antes. Pera aí, minhas queridas. Mesmo eu estando com roupinha veinha, eu gosto de botar um aventalzinho. Porque eu moio muito, e é ruim também, né, porque espirra são bonzinhas, eu gosto de botar. Eu tenho meu aventalzinho de fazer meus, arrumar meus trenzinhos, e tenho um aventalzinho de eu fazer minhas receitinhas. Ai, pera aí, deixa eu amarrar aqui direito. Então, o que que eu vou fazer? Porque tá passando de hora, deu lavar, né? Mas como agora aqui tá uma seca, então eu não vou gastar muita água não, minhas queridas, porque vocês pedem muito. E eu faço o pedido de vocês com muito carinho, porque muitos de vocês falam, Cátia, aqui na minha cidade tá faltando água. Outros falam que ganhar água é do caminhãozinho pipa, então eu vou economizar, né? E aí, o que que eu vou fazer? Aqui é grande, minhas queridas. Eu vou limpar toda essa parede, eu deixei as vazias, deixei tudo de lado pra mim arrumar isso aqui. Tem essas daqui, ó, tá vendo que ali também é pilar. Como o sol pega aqui, quase não dá pra ver. Mas aí o Marcelinho tirou o carro, vou limpar essa. E tem aqui também, ó, aqui na área, eu vou erguer esse trem aqui, ó. Eu ponho porque bate muito sol pra não estragar minhas cadeiras. A redor aqui da parede aqui, ó, todinha eu tenho que limpar, todinha, ó. Eu vou limpar tudo agora. Então, eu vou tamperar a aguinha lá e vou começar, né? Aqui, igual eu falei pra vocês, que aqui na minha arinha pega sol, mas eu não posso esperar, minhas queridas, o sol entrar pra me arrumar isso aqui, não. Porque eu vou aproveitar que o Marcelinho foi pro São Luís, porque aí ele almoça lá e eu arrumo um trenzinho pra mim comer. Então, agora eu vou começar, né? Aí, primeiro, eu vou lá fora do portão, na rua, eu vou lavar, porque lá tá muito sujo. Aí, o Marcelinho foi e mandou esse aqui pra mim, ó. Mas, é bom também. Mas, eu gosto de usar mais, é esse aqui, ó. Então, eu coloquei esse balde d'água aqui, ó. É grandão, minhas queridas. E aquele baldinho, pra mim levar lá pra área, vou mostrar pra vocês. Aqui tá meio coisadinho, mas acho que dá pra vocês verem. É por causa que aqui pega coisa. Eu vou levar os trem pra lá e mostro pra vocês. Então, vou abrir o portão aqui. Eu já levo os trem lá pra fora. Vou pegar aqui. Por causa que tem, eu não posso, falei pra vocês, né? Eu não posso... Ai! Ai, tá pesado. Ai. Não, 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 não. Aí. Aí. Ai. Deixa eu pegar o outro trem assim aqui, minhas queridas. Ai, Jesus. Aí, eu vou acabar de usar esse aqui, pra mim usar o outro. Aí, vou trazer vocês aqui comigo. Aí, ó. Eu vou lavar aqui fora, minhas queridas. As paredes aqui fora. Ah, deixa eu virar aqui, porque aqui fica meio escuro. Aí, é por causa do sol. Todo jeito que peleja, pega sol. Então, tem que pôr pra cá. Aí, ó. Vou lavar aquelas paredes ali, ó. Deixa eu fechar o portão, que vai dar pra vocês verem. Então, eu vou ter que fechar pra lavar. Aí, eu vou lavar aquelas paredes lá. É grande. Aí, eu vou botar isso aqui na água. Vou colocar um tiquinho dela na água, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto